Eu espero por você Você não vem Me esconde ao vivo Sem ter ninguém Caramba, me desprezo a ver Te adoro por um tempo Espero por você Tudo que eu não posso Mas eu te verá Se eu venho de novo Ao ver o problema Eu sou só malvado Me desprezo a ver Te adoro por um tempo Espero por você Se eu venho de novo Se eu venho de novo Eu vou te ver Eu vou te ver Eu quero sofrer mais Eu quero sobrar Eu queria te me lembrar Eu quero te lembrar Eu espero por você Eu espero por você Eu espero por você Eu espero por você Se inscreva no canal 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 E aí